Bom dia meus amados irmãos e irmãs A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia, boa tarde, boa noite Meus amados irmãos, eu venho falar com vocês Aqui né, que é A gente não botou vídeo ontem nem hoje Porque Hoje não, hoje não faz assim, a gente vai botar esse Não estou falando assim, não vou fazer nada É porque é esse aqui, esse aqui foi a nossa produção hoje Da parte da manhã Só montamos Só montamos Ele estava cortado, furado Aqui tem 110, do menor 110 não, 120 do menor E tem 19 É o que deu, desse aqui Esse aqui a gente vai sair para vender Na sexta-feira, em nome de Jesus Que Deus abençoe o nosso dia né A nossa vida, que Ele abençoe Nosso trabalho Que Ele venha abençoar Cada mercadoria que a gente faz para poder vender Olha aqui, um pouquinho da mercadoria Aqui meus amados Aqueles que eu fiz Tinha feito, eu fiz mais Essa produção dessa semana Isso aqui Isso aqui não, isso aqui eu fiz na semana passada Olha aqui Chameirinho simples de fazer Eu acho que agora, se eu não me engano Aqui deve ter uns 20 Eu não vernizei, vou levar cru Sabe o que? Aí tem muita gente lá na Serra do Caparaó É Que o Veronista chega lá Visitante Aí ele é uma lembrança Aí eles vão E escreve aqui Então eu vou deixar cru assim Para eles verem lá Tá? Tem bastante aqui Tem aqui Mostrar para vocês O irmão Lavaldo A esposa dele me chama A esposa dele me chama Dona Aparecida Eles tem uns parafusos lá Menina, eles juntaram tudo Aí ele foi Júlio, vem aqui Tem uns parafusos aqui É mais difícil vender Então eu quero doar para vocês Olha só A quantidade Olha Vou fazer um bocado de cadeira Não vou gente? Olha É A loja dele é Matérias de discussão Três irmãos Valdo E a irmã Dona Aparecida Dona Aparecida Eu esqueço Obrigado aí Irmão Val Que Deus te abençoe Você e sua família Material construção Três irmãos É Matérias de construção Três irmãos Só que nos abençoou Com esses parafusos Glória a Deus É É muita coisa Tem mais ali também Para separar É porque meu tio Está separando Os tamanhos certinhos Continua abençoando A vida dele É São pessoas maravilhosas São conhecidos A gente pouco tempo Tem pouco Pouco tempo Mas ó Consideramos muito Mas muito Não é só porque ele Deu isso aqui não É pelas palavras Que ele vem Falando para sempre Vem aqui em casa Fala alguma coisa De bênção É maravilhoso né A gente recebe Qualquer um Que manda para nós Mensagem A gente recebe Todo o coração As vezes eu não respondo É Dou um coraçãozinho Mas eu estou lendo Tudo tá gente As vezes eu respondo Só aqueles que perguntam Porque você vê Nossa batalha Nossa dor Aí tá tudo aí Isso aqui eu fiz também Mais agora Eu tinha feito Quarenta Cinquenta Parece Eu vendi um cada Aí eu fiz mais Fiz essas caixinhas Essa semana também Que as outras Eu vendi Aí tem uns painel Que eu fizemos Tem que limpar Lavar de tudinho Ó Pelo da Suzy Agarrou nem tudo Aqui ó Esses aqui Agora ó Ó Esses aqui Nós fizemos Da outra vez Vendemos Aí fizemos Mais uns dois Três Até para levar Os painel aqui É pouquinho Que ela pediu A mão aqui Estou levando Da Nilcineia Minha esposa A mão dela Esse aqui Não Zé Esse aqui Eu só fiz Minha 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 Esse aqui Eu deixei ali Para minha filha Colocar o Mas faz Que ela falou É Nel Nel Eu falo Portão Essas coisas Aí eu venizei E deixei aqui O negócio Tempiero ali O Porta faca Acho que vocês Já viram no vídeo Isso Se vocês vieram Comenta que eu faço Outro para vocês Nem parece o corte Perfeito Muito bom Eu faço outro É só vocês falarem Agora Esse aqui Olha Parece que eu pintei A madeira sim Olha que coisa mais linda Isso aqui É um pedaço de jaqueira Que ia para a lenha É um pequenininho Assim Eu não uso não Tá vendo Aqui Um monte De Veio Assim A gente não usa não É difícil Porque jaqueira Fazer uma caixinha Então Isso aqui Veio Isso aqui Chega Mostrou o carro Olha lá Depois Eu mostrei Olha aqui Isso aqui Olha Olha só A situação Desse pallet Estava jogado Lá no meio Do mato Eles trouxeram As coisas ali Meu tio achou Falou Tem um pallet ali Está vendo A madeira dele Aqui É dura A madeira aqui O lixê Só lixê Olha para vocês Verem Aí ele tirou Uma Duas Três Quatro Taubas Daqui Deu para fazer Isso aqui Três Deu Deu Vou fazer Três Desse A gente Não perde Joga nada Fora Gente Valeu É isso É isso Que eu vou Rolando A vocês Passando Nosso trabalho E Eu quero Espero que vocês Acompanhem A gente Também Na viagem Vamos passear Um bocado Passear não É trabalho Mesmo Trabalho Mesmo O carrinho Que Deus Não Deu Olha Lá Chegou Mais perto É o Fit Estrada É cabine Estendida É muito Bom Mandei Alinhar Certinho Documento Ok Filé Só trabalhar Agora Vamos atrás Do que é Nosso Que já está Ganho Amém Um forte Abraço Um beijo No coração Passando Só para Dar um alô Mesmo Vocês Tá Gente Agora Eu vou cortar Mais um pouquinho De madeira Para Acrementar Mais a nossa Venda Espero Que vocês Acompanhem A gente Se tiver Algum freguês Novo A gente Vão Fazer Mesmo Vou levar Muitas Mostras Para freguês Novo Vão alcançar Mais freguês Novo Tá Não fique Em casa Só fazendo Postando Não fez Se não Dar certo Não Eu não Tinha Mota Não Não Tinha Carro Não Eu chamava Meu irmão Vanildo Pagar A frete Ele Enchia A Savera Que tinha Verde A Neia Ia com ele Que é Com esse Vizinho E nós Fomos indo Fomos indo Comprar Nosso carro Agora Estão aí Trabalhando Com a Graças De Deus Não tinha Oficina Oficina Que vocês Lembram Que eu falei Com vocês É Esse aqui Esse lado Aqui Agora É a hora Do tamanho Tá vendo O tamanho Todo Agora Calçado Tudo Que você Tá vendo Aqui Primeiramente Foi Deus Muito trabalho E foi tudo Com isso Aqui Tudo Cada Lajota E vocês Estão vendo Carrocinha Carro Tudo Essas roupas Que você Tá vendo Que eu uso Velha E agora Tá velha Mas Tudo Tudo Esse aqui Não Esse aqui Eu ganhei De presente Tudo Por artesanato Tá devagar Mas sempre Vende Vende Sempre vende Não desanima Com a ajuda De Deus Deus me ajuda Deus ajuda mesmo Deus não deixa Ninguém na mão Sempre lembra Gente Que a palavra Tem poder Então não joga A palavra Fora Só bota A palavra Só coisa boa Para fora Só coisa boa Bota desânimo Não Só coisa boa Tá difícil Hora Tá difícil Crame Tá difícil Joelho Chora E luta Tem di que a gente Tá meio fraco Tem di que Cai Eu desanimo Tem di que Aqui eu não tenho Nem força Para arrumar casa Aí eu falo Ai Deus Me ajuda A arrumar casa Nossa Quando eu vejo Já arrumei É Deus Que ajuda A gente Cada dia Para poder Construir Lá em cima Essa faixa Todinha Aí vem uma pessoa Aqui Poxa Animou a gente Já fui lá Que comprei Ter um rosto de arame Ó Para poder secar Fazer Começar a plantar Lá Começar Vou arrancar Essa tampa E eu vou montar Meu barracãozinho Lá Vai ser coisa simples Nem luxo Eu não gosto Dessas coisas Nem chula Cheia Eu gosto de ir lá Que venta muito Venta muito Vai ser muito fresquinho E eu vou trabalhar Melhor ainda Tá bom Um forte abraço Um beijo em coração Sempre tenha esperança Nunca perca Que Deus é fiel Amém Um beijo no coração De cada um de vocês Valeu